E é por isso que todo mundo sempre acredita Na Garnet e na Metista Na Pérola e no Steven Alouca, olha quem cheguei! Isso é amor, atendendo a trocentos milhões de pedidos Cá estou eu, Luana Mascare ou Tia Lu Por que vocês eu deixo E vim aqui ensinar vocês a tocarem Crystal Japs A abertura de Steven Universe A versão estendida, aquela que eles estão no carro Que eles cantam pra elas, sabe? Eles não, no caso, ele canta pra elas É, vocês entenderam, sabe o que é, né? É essa Vão comigo, vai ser Shop, que é show com top Essa música é sensacional pra você que tá começando Porque ela é facinha Ela tem um ritmo facinho Só tem que tomar um pouquinho de cuidado ali com as pestaninhas Então faz aquela musculação com o dedo que vai ser show de bola Se você é mal e vai atacar Pode contar que nós quatro vamos te agarrar Somos bons e o mal não se eterniza Depois de vencer nós vamos comer pizza Nós somos as Crystal Gems Nós sempre salvamos o dia Não pense que não podemos Abaixa a covardia E é por isso que todo mundo sempre acredita Na Garnet e na Metis está Na Pérola e Nishimem! Yes! Mandou benzão! Muito bom! Eu acredito que tenha dado certo Mas se não deu certo Eu prometo que vai dar É só você voltar e treinar um pouquinho mais devagar Se ainda assim não deu certo Não tem problema não Que aqui na descrição tem o vídeo da aula completa Toda explicadinha pra você Se você quer aprender outra música do Steven no Universo Bota aqui nos comentários E também já me disse se você já conseguiu tocar Combinado? Um cheiro E até o próximo vídeo Crystal Gems 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 Gammers Gems Gems